Temos 5 fatores críticos de decisão, 18 critérios, para avaliar 9 opções e, portanto, elas vão ter um comportamento diferente com a nossa avaliação em função dos critérios e dos fatores críticos e, portanto, não temos esses resultados ainda, portanto, não faço ideia aquilo que vai dar, não é? E, portanto, vamos ver o facto de não ter ferrovia, como já algumas pessoas sugeriram aqui, ameadamente o Montilho, se calhar podem decidir pôr ferrovia, se decidirem pôr ferrovia, passa-te ferrovia, não é? Portanto, tudo isso vai ser algo que nós estamos exatamente a estudar e a explorar as possibilidades. Portanto, não se exclui para já qualquer opção, qualquer destas 9 opções? Não, não, eu já disse que só no final, quando surgir o resultado da avaliação, é que vai haver, então, uma indicação de quais são aquelas que reúnem condições para o Governo nos considerar como opções e aquelas que, de facto, não reúnem condições. Nós não vamos dizer, claro, que vamos apontar riscos e oportunidades de cada uma, essa é a metodologia da avaliação e fazer recomendações. Mas vão hierarquizar, ou não? Vão hierarquizar esta época em primário? Não, não, em princípio não. Em princípio não. Em princípio não. Porque isso é estar a induzir a decisão. É quantitativa, haverá qualitativa em alguns critérios ou indicadores que são qualitativos e para os quais é impossível ter informação quantitativa, mas ela é quantitativa em todos aqueles que podem ser quantitativos, todos, e nos vários fatores críticos há sempre indicadores quantitativos. A ideia é nós entregarmos um resultado de avaliação que permita justamente ao decisor fazer a sua decisão. Repare, aliás, há imensas incertezas, não é? Portanto, há incertezas que nós não sabemos se se vão resolver até, desde logo a questão da compra da tapa, não é? Se vão resolver até ao final do ano ou não, não é? E se não se resolver o Governo também tem que tomar a decisão com essa incertezas, não é? Em princípio, aquilo que estamos a trabalhar é para termos o relatório pronto, pronto para consulta em finais de novembro, a fazer a consulta pública e precisamente para evitarmos estar a cair em cima do período do Natal, estender um pouco para Janeiro, só para não ficar com o período de consulta pública do Natal e depois fechar o relatório a partir daí.